A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mestre e Pastor das almas Seguiremos teu caminho De entrega e sacrifício De amor e de perdão Cristo, Mestre e Pastor das almas Seguiremos teu caminho De entrega e sacrifício De amor e de perdão Mestre e Pastor das almas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mestre e Pastor das almas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Das almas Seguiremos teu caminho De entrega e sacrifício De entrega e sacrifício De amor e de perdão A CIDADE NO BRASIL De amor e de perdão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL